Oi pessoas, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui deste canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Luísa e hoje eu trago pra vocês mais um unboxing do Turista Literário. Dessa vez é a caixinha de... Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio! Mas antes e como sempre, se você ainda não é inscrito desse canal, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Bom pessoas, temos mais uma caixinha. Como todos os meses, chegou essa. Eu tô muito ansiosa com essa caixinha aqui porque tô passando um período meio meh no dia. Então, geralmente, quando eu abro uma caixinha do Turista Literário, minha serotonina vai onde? No céu. Então é o que eu estou precisando hoje. E sem mais delongas, vamos abrir a caixinha do mês. Vamos lá pra abertura da caixinha pra ver o que que tem dentro da malinha do mês. Gente, não veio absolutamente nada dessa vez, hein? Tá esmirradinha essa caixinha. A caixinha veio como? Meio esmirrada, hein? Achei que tá meio singela. A caixinha tá meio singela. Enfim, pessoas, como sempre, bora saber aonde que nós vamos visitar no livro do mês. Bom, então, como sempre, a gente tem um flyerzinho. E dessa vez estamos viajando para... Ai, meu coração! Minha pressão até chegou a baixar! É pra Escócia, Brasil! Gente, olha se tem um lugar que eu quero conhecer na minha vida. Com certeza é a Escócia. Bom, o livro, pelo jeito, vai se passar em Andimburgo. Que eu sempre achei que era a capital da Escócia, mas acho que não é a capital da Escócia. Gostaria de visitar a Andimburgo sendo ou não a capital da Escócia. Bom, como sempre, e é muito bom lembrar pra quem é turista de primeira viagem, esse daqui, na realidade, é o folder que vai vir no seu carimbinho, onde você vai colar no seu passaporte. Aqui a gente tem uma breve explicação sobre a história, que eu geralmente não leio, porque eu gosto de ter aí todas as emoções a partir do momento em que eu vou pegando os mimos. Então, adorei saber que a gente tá indo pra Escócia, dessa vez em Andimburgo. Eu acho que a gente nunca visitou, pelo turista literário, a Escócia. E, gente, Outlander aqui, né? Fangirl de Outlander. Será que iremos conhecer um outro Jamie? Ai, já quero! Bom, dessa vez o papelzinho aí é azul, né? Meio, meio, não sei que cor é essa. É um cinza. Vou dizer que é cinza. Já vi que deu uma vazadinha aqui num canto, hein? Será que vazou? Vou atrás da minha tag, que é sempre bem-vinda. Cadê a tag, Brasil? Mas onde é que tá essa diagem dessa tag? Não veio tag esse mesmo. Esquecer a minha tag, né, gente? Enfim, vamos dar continuidade mesmo sem a tag. Tá tudo certo, tá tudo ótimo. Vamos ao primeiro mimos, que é... Toque sobrenatural. Óleo esfoliante. Bom, gente, hoje a gente vai ter que lidar com o quê? Com a imaginação, né? Primeira vez que isso me acontece, gente. Como é que pode vir sem tag? Como é que eu vou saber pra que serve isso aqui? Tá tudo grudado. Ah, tá vazando. Tá vazando, tá vazando. Como eu sou mesenga. Vou abrir pra dar uma olhada. Tem um cheiro aí de gente. Cheiro de sabonete, gente. Tem um fantasminha ali, ó. Aqui, bem no negocinho, bem na demonstração desse... Dessa pequena bullet. Não saberia dizer. Tem um fantasminha. Será que a gente vai ter aí uma história fantasmagórica? Já achei bem interessante. É uma pena que eu não saiba pra que que serve, né? Esse toque sobrenatural e por que que a gente tem um fantasminha. Porque dessa vez não viemos com tag. Nossa, eu tô muito chateada. Por que será que não veio tag dessa vez? Fiquei chateada. Mas a vida que segue, né? Vamos para o próximo mimo. Gente. Proteção do ceifador. Pra canecas e copos. Amei! Gente, que bonitinho. Gente, é uma coisa muito sobrenatural. Porque veio fantasminha e veio um gato. Um gato preto. Bom, eu não sei dizer se em Edimburgo teve a caça às bruxas, né? Eu acho que é mais no... Acho que toda a Europa teve a caça às bruxas, né? Eu creio que seja alguma coisa relacionada, talvez. Porque na Europa, na época da Inquisição, não era Inquisição? Enfim, né? Precisa ter época pra matar mulher? Não precisa, né? Então, uma época aí. As mulheres estavam sendo mortas, né? Por serem consideradas bruxas. E, obviamente, as pessoas meio que matavam as pessoas, né? Olha que bonitinho! Por serem mulheres, no caso. É um gatinho! Isso daqui vai o seu copinho aqui e você coloca. Tipo, um negócio pra você não queimar a sua mão. Eu achei bem criativo. Gostei bastante. Fora que a ilustração de gatinho é muito fofa. Adorei. Então, até agora, a gente tem esse gatinho e uma poção de fantasmas aí, né? Poção sobrenatural, eu diria. Toque sobrenatural. Sobrenatural. Eu creio, realmente, que a gente vai ter uma temática um pouquinho aí... Uh, spooky! Com medzinho. Não estamos em outubro, mas eu sinto uma leve pegada de algo meio Halloween, né? Enfim, no mais, vamos pro próximo item dessa malinha. E o próximo item da malinha é... Não faço ideia, porque não veio tag. Mas aqui tá dizendo que caixa pra laços e sorteios. Veja como montar o seu pra usar como caixa de laços ou pra fazer sorteios de literatura. Que legal, hein, Brasil? Ai, que legal! É como se fosse aqueles dispensers. Pra guardar lenço umedecido ou lencinho de papel. Ou até mesmo fazer sorteios, sabe? Que a pessoa vai colocando. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Agora, como é que monta esse diacho aqui? Jesus amado é um puzzle. Veio mil coisas. Olha o tanto de coisa que veio pra montar. Mas vamos lá. Na fé, na coragem, na humildes. Mas eu acho que não deve ser difícil, difícil. Ai, meu Deus! Que difícil! Vai dar merda. Eu vou precisar passar super bom depois. Depois! Mas olha só. É um dispenser de... De negocinho, ó. Eu adorei. Adorei mesmo. Adorei demais. Achei muito linda. Amei! Bom, aqui tá escrito. Sempre que fico nervosa, digo a mim mesma que toda boa história precisa de reviravoltas. Já sei que tem aí uma personagem bem forte, né? É uma pena que a gente não possa saber realmente do que se trata cada um desses itens. É bem importante. Eu acho que realmente me deixou um pouco perdida. Mas eu acredito que algumas coisas são bem autoexplicativas aqui nesta malinha. Justamente porque a gente tem, então, uma cidade meio fantasma. Com fantasmas, com uma coisa meio spooky. E a gente tem uma menina. E pelo que eu tô vendo aqui, me parece ser uma criança. Então a gente tem aí um livro infanto-juvenil, talvez? Só tem uma maneira de descobrir. É a gente abrindo o livro. Que é o último mimo dessa caixa. Eu acho que eu já... Aaaaaah! Eu sei qual é esse livro. Que é A Cidade dos Fantasmas, da Vitória Schwab. Gente, tô chocada em Cristo. Passada. Eu creio que seja aí um selo um pouco infanto-juvenil da Vitória Schwab. Eu não sei. Mas eu creio que tá bem diferente aí de um tom mais escuro de magia. Que, se eu não me engano, é da mesma altura. Porém, eu adorei a capa. Gente, que capa bonita, né? Não sei se a gente vai ter uma temática aí de livro que vai me interessar. Mas a capa me conquistou. Eu achei bem bonita. Bom, então, o livro em si tem o nome de A Cidade dos Fantasmas. Escrita pela best-seller, autora, maravilhosa, única de seu nome, Victoria Schwab. E trazido pra nós pela editora Record. Como sempre, pra gente entender do que se trata esse livro, vamos dar uma lida na nossa já famada sinopse. Tô bem curiosa. Na realidade, eu passei por cima, eventualmente, desse livro aí na minha timeline. Mas de forma muito superficial. Então, eu quero realmente adentrar aí nesses mistérios da Cidade Fantasma. Ou melhor, na Cidade dos Fantasmas, mas Brasil. Será que é uma mediadora da vida? Bora ler a sinopse. Gente, achei tocante, achei incrível. Porque, pelo jeito, a cidade mais mal-assombrada aí do mundo é Indimburgo. Bom, eu adorei a temática. Eu acho que me trouxe ali uma vibe de A Mediadora, com toda certeza. Porque a nossa protagonista principal, que é a Cassidy, ela sofre um acidente. E, por causa desse acidente, ela adquire poderes. E esses poderes fazem com que ela se comunique com os mortos, mais especificamente. Bom, pelo que eu entendi, os pais da Cassidy, eles são, tipo, showrunners, né? Eles são apresentadores de TV. E, por causa disso, eles acabam se mudando pra Escócia, mais especificamente pra Indimburgo. Pra poder dar uma averiguada ali, pra depois passar, então, pra essa cidade mal-assombrada aí, pelo que eu entendi. E ela vai acabar encontrando, então, uma cidade muito antiga. Que Indimburgo realmente é uma cidade muito antiga. Então, eu imagino que ela vai encontrar aí, dezenas de fantasmas, pra bater um lero, né? Mas, como sempre, a gente tem que ter aí um super antagonista. E, pelo jeito, a Victoria Schwab, ela trouxe as lendas escocesas pras páginas desse livro. Porque a gente vai ter aí a Rupina Rubra, como a grande antagonista do livro, que vai tentar roubar a vida da Cassidy. Quando ela descobre, então, que essa menina tem esse dom de se comunicar com os mortos. Então, ela passa tanto pela vida humana, viva, quanto pelo pessoal falecido. Achei muito empolgante. Bom, eu amo essas temáticas, principalmente quando a gente tem aí um quê de mistério, fantasmas. Sempre, sempre fui muito fascinada por esse mundo aí, de fantasmas e pessoas que já faleceram. Realmente, eu acho que vai ser uma leitura bem aproveitada. E, ao contrário da outra caixinha aí que eu abri, que me deu uma leve desempolgada, esse livro, mesmo tendo vindo em uma caixinha que não veio com tag, me deixou muito animada pra leitura. Principalmente porque a gente tá falando de Victoria Schwab, né? Uma super, super escritora. Então, com certeza, vai estar na minha TBR logo mais. Mas, enfim, é isso aí. O que vocês acharam desse livro? Gostaram? Pode passar aí na sua TBR também. Deixa aqui nos comentários. É sempre muito, muito bom ver vocês interagindo e comentando aqui. Muito obrigada pra quem comenta. Realmente é uma forma da gente se comunicar. Então, não deixe de deixar o seu oi, de deixar o seu comentário, ou de te trazer sugestões aí que você quer pro canal, beleza? Bom, pessoas, por hoje é só. Muito obrigada pra quem chegou até aqui. Lembrando sempre, se você quiser ajudar esse canal a crescer ainda mais, já se inscreve, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e também vai lá me seguir nas redes sociais. Elas estão sempre linkadas aqui na descrição, tá bom? Muito obrigada e a gente se vê, com toda certeza, no próximo! Tchau!